Olha isso daqui pessoal Já pesquisaram sobre o canal de Suez? Céu sim O princípio de céu sim né professor? É isso Os primeiros servomotores do mundo Então essas máquinas estão ligadas em paralelo Aí você mantém a mesma tensão induzida nos motores Nesse e nesse E aí você vê a corrente A corrente nessa posição, a corrente mínima Quando ele está perfeitamente alinhado Está perfeitamente alinhado Essa é a menor corrente possível Em qualquer tentativa de desalinhar Aumenta a corrente Aí a máquina vai atrás para a posição de menor corrente Aí faz tom Está vendo? Ele volta para a mesma Cada vez que eu faço assim Ele vai atrás da menor corrente O ideal é que o ponto de vista é zero Mas essa máquina aqui não tem muito atrito Compreendi Olha que sensacional pessoal Então vocês podem verificar ali Quando um eixo é movido O outro move De modo síncrono Olha É um motor de indução Que funciona como Um eixo elétrico Essa coisa é século XIX Gente Assustador Começo de século XIX Ela é o princípio do canal de Suez Né professor? Como que você faz para duas coisas Dois motores diesel Motores a vapor Mexer uma placa muito grande Tem que ser exatamente a mesma rotação Senão E esse cara você mexe numa outra Mexe exatamente numa outra E aqui a precisão de ângulo Tem que ser muito boa Se a máquina for boa E mexe exatamente numa outra Tem que ser muito boa 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 E aí